xalão graça e paz quero mais uma vez nessa série de mensagens trazer uma reflexão para você dessa vez nós vamos falar do nosso tema de 2020 e aproveitar e desejar um feliz natal que nós já estamos em dezembro esse ano de 2020 nós vamos rodar esse ano de 2019 para 2020 com o tema gerando filhos maduros eu sou maduro é isso que a gente vai declarar durante todo esse tempo de maturidade para nós e o texto do apóstolo paulo efésio no capítulo 4 versículo 13 diz assim até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do filho de deus ea maturidade conforme a medida da estatura da plenitude de cristo a maturidade queridos é algo muito importante é algo todo crente todo cristão precisa desenvolver alcançar esse nível de maturidade como eu posso alcançar através da bíblia da palavra de deus a minha aproximação com cristo com deus a minha oração a minha devoção não para todos as pessoas verem notarem mas o meu relacionamento a sós com a palavra na minha casa como fala a bíblia quando foram os horários horários entre o teu quarto e fala a sós com deus que em secreto ele também vai te retribuir recompensar então esse nível de maturidade nos traz aquela responsabilidade de ter mais tempo a sós com deus na igreja orando na comunhão do espírito porque eu só posso receber bênção de deus se eu tiver preparado muitas pessoas têm deixado a até o nível de herança porque não estão preparados não são maduros e olha só o que o apóstolo fala no livro de galatas no capítulo 4 versículo 1 mas digo enquanto o herdeiro é menino não é diferente do escravo ainda que seja o senhor de tudo então esse nível de maturidade quando a pessoa é menino na fé ela não pode ela perde a essência ela desce de condição de herdeiro para ser escravo quem é um escravo aquele que está no pecado escravo do mundo e não tem relacionamento com deus não é aquele que não peca não tô dizendo isso que nós somos santarrões não mas nós temos um deus aquele recorrente e aquele escravo que tá no mundo ele continua no pecado ele não tem arrependimento 2020 um ano da maturidade gerando filhos maduros maduros na fé então eu conto com você que você se aproxime mais de deus e busque esse conhecimento deles Deus abençoe você você